Road to Valor World War II galera Testar o jogo aqui pra ver como é que é E aí galera, Estados Unidos e União Soviética Russa Soviética E aí galera, vamos testar aqui Camarada General, obrigado por participar desse treinamento Eu sou o ajudante Andrei A seguir sou o senhor E aí que Que massa Que massa Unidades de Infantarias As inimigos se aproximam e os recrutam Para combatê-las Sлушo o seu princípio Existem demasiadas unidades de infantarias Inimigas Fornece apoio e fogo instantâneo na equipe de morteiros Prezado e eficaz de eliminados E aí 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 Carta nova Tropas Ensinando Deixa eu ver se Não dá para sair Voltar Não dá para sair Câmara de General Câmara de General unidades de tanques inimigas. Câmara general, um batedor está tentando eliminar nossa equipe de fuzil anti-tanque. Pode ser rapidamente instalado no edifício central para priorizar a eliminação do batedor. Já bota direto no cara? Não vai sair de dentro ali já, né? Os paquis eliminam as forças inimigas sofrendo debaixo das equipes do anti-tanque. Agora a gente está ali em unidades aliadas para destruir os inimigos. Se botar aqui dentro, o cara sai daqui. Se botar lá na equipe, ó. Música 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 Eita, só um Mas o que ele faz? Olha só galera É bom morteiro que você atira de longe ali Outro morteiro aqui Ah não, aqueles caras que vão de dentro Tá certo Campo de treinamento galera Olha, ganhei um comando aqui Informações Gostei galera Jogo aqui Camarado general Posso sugerir uma operação de emboscada Para uma instalação avançada De nossas unidades de elite Pelas estradas dianteiras As unidades podem ser enviadas Destacamente avançando Através das estradas dianteiras Deixa eu ver o que ele faz Ah, ele sai de lado ali Camarado general As principais tropas do inimigo Estão avançando sobre nós É necessário destacar a unidade Para a defesa Olha lá Olha mesmo cara Pede de novo Olha só As habilidades ativas estão Para alcançar a vitória Em combate Portanto use com sabedoria Vai ser por aqui Já Vai ser por aqui Sai por Sai por Sai por Trulado ali já Agora E sim Que show galera Gostei do jogo Demais E aí galera Vamos aqui colocar o nome De Francisco Cúpichu Mais um só de treinamento Depois começam as batalhas Realense Vamos lá O que você lhe faz Ele colocou a mina Esperando que Ele colocou só sai de cá, e esse aqui só sai por aqui também, e esse aqui sai daqui já a vitamina liga a vitamina liga a vitamina liga a vitamina liga granate A equipagem T-34 Jogou o pricador Vem, vim, vim 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 Vim é isso aí galera que vai ter um treinamento jogo bem dinâmico aí quem gosta três horas para abrir na loja pássio e veterana a carta nova já a vida agora tem que usar o o corpo em informação isso aqui é muito bom galera, gostei do jogo por enquanto e vou ficar com vocês aí depois pra poder testar o jogo aí, eu testei o jogo e adorei abração em todos